Ademais disso não se consideravam indefesos, se desejavam algo da natureza travessão, se desejavam chuva, por exemplo, não faziam uma oração diretamente ao deus do tempo, mas executavam um ato mágico que esperavam influenciasse diretamente a natureza, eles mesmos faziam algo que se semelhava chuva, em sua luta contra os poderes do mundo que o circundava, sua primeira arma foi a magia, o mais antigo precursor da tecnologia de hoje Sua confiança na magia, conforme supomos, derivou da supervalorização de suas operações intelectuais, de sua crença na onipotência dos pensamentos que, aliás, encontramos revivida em nossos pacientes neuróticos, obsessivos Podemos supor que os seres humanos, naquela época, orgulhavam-se particularmente de suas aquisições em termos de linguagem Que devem ter sido acompanhadas de grande facilitação do pensamento Atribuíam poderes mágicos às palavras Esse aspecto mais tarde foi assumido pela religião E Deus disse Faça-se a luz E a luz foi feita O caso dos atos mágicos, ademais, nos mostra que o homem animista não se apoiava apenas no poder de seus desejos Preferentemente esperava resultados da execução de um ato Que induziria a natureza a imitar esse mesmo ato Se desejava chuva, ele mesmo derramava água Se queria eixortar a terra A ser da divosa mostrava terra nos campos Uma vívida execução do ato sexual Os senhores sabem como é difícil algo Desaparecer após haver alguma vez conseguido expressão psíquica Assim não se surpreenderão a ouvir dizer que muitas das expressões do animismo Persistiram até hoje na maior parte segundo o que chamamos superstição Paralelamente e por trás da religião E mais ainda, dificilmente os senhores poderão rejeitar o raciocínio de que A filosofia de hoje conservou alguns aspectos essenciais do modo animista de pensamento A supervalorização da magia das palavras e a crença Segundo a qual os fatos reais do mundo Tomam rumo que nosso pensamento deseja impor-lhes Com efeito, ela pareceria ser um animismo sem atos mágicos Por outro lado, podemos supor Que mesmo naqueles tempos havia a ética de alguma espécie Havia preceitos sobre as relações mútuas dos homens Mas nada sugere que tivessem uma conexão íntima com as crenças animistas Eram provavelmente expressão direta dos poderes relativos do homem E de suas necessidades práticas Por certo, valeria a pena conhecer o que causou a transição do animismo para a religião Todavia, os senhores podem imaginar a obscuridade que ainda nos dias atuais Encobre esses tempos primitivos da evolução do espírito humano Parece que a primeira forma assumida pela religião Foi o notável fenômeno do totemismo A adoração dos animais em cuja sequência apareceram Os primeiros mandamentos éticos, os tabus Em um volume intitulado Totem e Tabu, 1912 até 13 Desenvolvi a ideia que situava a origem dessa transformação Numa revolução das circunstâncias da família humana A principal realização da religião quando comparada com o animismo Está na vinculação psíquica do temor aos demônios Não há bastante um vestígio dessa era primeva O espírito do mal manteve um lugar no sistema religioso Sendo esta pré-história da Weltanschauung religiosa Retornemos agora àquilo que aconteceu desde então E àquilo que ainda está acontecendo diante de nossos olhos O espírito científico reforçado pela observação dos processos naturais Começou no decorrer do tempo A tratar a religião como um assunto humano E a submetê-la a exame crítico A religião não podia suportar isto O que primeiro deu origem a suspeita e ao sexismo Foram suas lendas de milagres Pois contradiziam tudo o que tinha sido constatado Mediante a curada observação E traiam muito nitidamente a influência da atividade da imaginação humana Depois disto as suas doutrinas que explicavam a origem do universo Se defrontaram com a contestação Pois evidenciavam uma ignorância que trazia marca de épocas antigas Em relação às quais as pessoas Graças à sua maior familiaridade com as leis da natureza Sabiam que estas eram superiores A ideia de que o universo passou a existir por meio de atos de cópula ou criação Análogos à origem das pessoas individualmente Havia deixado de ser a hipótese mais óbvia e evidente por si mesma Desde quando a distinção entre as criaturas animadas com uma mente E a natureza inanimada se havia imposto ao pensamento do ser humano Distinção esta que tornou impossível manter a crença no animismo original Nem devemos desprezar a influência do estudo comparativo dos diferentes sistemas religiosos E a impressão causada por sua recíproca exclusividade e intolerância Fortalecido por esses exercícios preliminares O espírito científico adquiriu coragem suficiente Para, afinal, arriscar-se a examinar os elementos mais importantes e emocionalmente valiosos As pessoas muitas vezes verificaram travessão E isto foi muito antes de ousarem dizer isso tão abertamente travessão Que os pronunciamentos da religião prometendo aos homens proteção e felicidade Bastando que estes cumprissem determinados requisitos éticos Também se haviam mostrado indignos de crédito Parece não ser verdade que existe um poder no universo Que vela pelo bem-estar dos indivíduos com desvelo parental E conduz todas as coisas a um desfecho feliz Pelo contrário, o destino dos homens não pode ser harmonizado Nem pela hipótese de uma benevolência universal Nem pela hipótese parcialmente contraditória de uma justiça universal Terremotos, maremotos, conflagrações Não fazem nenhuma distinção entre o virtuoso O piedoso e o patife e o crente Mesmo ali onde o que está em questão Não é a natureza inanimada Mas onde um destino individual depende de suas relações com outras pessoas De modo algum se verifica a regra segundo a qual A virtude é recompensada e o mal é punido No mais, das vezes, o homem violento, ardiloso, implacável Agarra as coisas boas que o mundo cobiça E o homem piedoso fica de mãos vazias Poderes obscuros, insensíveis, cruéis Determinam o destino do homem O sistema de recompensas e punições Que a religião atribui ao governo do universo Parece não existir Aqui está mais uma razão para abandonar uma parte da teoria animista Que fora salva do animismo pela religião A última contribuição à crítica da Weltanschau religiosa Foi feita pela psicanálise Ao mostrar como a religião se originou a partir do desamparo da criança E ao atribuir seu conteúdo à sobrevivência na idade madura De desejos e necessidades da infância Isto não significou necessariamente uma contestação à religião Não o bastante representou um ajustamento de nossos conhecimentos a seu respeito E pelo menos em um aspecto foi uma impugnação De vez que a própria religião se arroga uma origem divina E na realidade nisto parece estar correta Desde que seja aceita nossa interpretação de Deus Em suma, portanto, o julgamento da ciência sobre o Altanschau religiosa é este Enquanto as diferentes religiões altercam entre si pela posse da verdade Nossa opinião reside em que a questão da verdade das crenças religiosas pode ser totalmente colocada à parte A religião é uma tentativa de obter domínio do mundo perceptível no qual nos situamos através do mundo Dos desejos que desenvolvemos dentro de nós Em consequência de necessidades biológicas e psicológicas Mas a religião não pode conseguir isso Suas doutrinas conservam a marca dos tempos em que surgiram Dos tempos de ignorância da infância da humanidade Seu consolo não merece fé A experiência nos ensina que o mundo não é um aposento de crianças As exigências éticas sobre as quais a religião procura apoiar-se Acentuam antes a necessidade deles serem dadas outras bases Pois são elas indispensáveis à sociedade humana E é perigoso vincular a fé religiosa à obediência Aos princípios éticos Se tentarmos situar o lugar da religião na evolução da humanidade Ela parece não como uma aquisição permanente Assim como um equivalente da neurose pela qual o homem civilizado Individualmente teve de passar em sua transição Da infância à maturidade Naturalmente os senhores têm a liberdade de criticar essa minha exposição Até mesmo os ajudarei em parte O que lhes disse a respeito do desmoronamento Gradual da welchanshan religiosa Ficou muito incompleto Na sua forma abreviada A ordem dos diferentes processos Não foi exposta com toda a correção As diversas forças que concorreram para o despertar Do espírito científico Não foram rastreadas Também não foram levadas em conta As modificações que se fizeram na própria Welchanshan religiosa Durante o período do seu domínio E restrito E posteriormente sob a influência de críticas crescentes Finalmente devo assinalar que restringi meus comentários Para dizer a verdade A uma única forma assumida pela religião A religião dos povos ocidentais Construir digamos assim Um modelo anatômico Com a finalidade de uma Demonstração apressada Que fosse tão marcante Quanto possível Deixemos de lado a questão de saber Se meu conhecimento De algum modo Teria sido suficiente Para tornar a coisa melhor e mais completa Estou consciente De que tudo isso Que eles disse Os senhores poderão encontrar Descrito de modo mais adequado Em algum outro lugar Nisto não há nada de novo Permitam-me Porém expressar a convicção De que a mais cuidadosa elaboração Do material dos problemas Da religião Não abalará nossas conclusões A luta do espírito científico Contra a Welchanshan religiosa Como sabem Ainda não chegou ao fim Ainda está se desenvolvendo Atualmente Diante de nossos olhos Embora de modo geral A piscanálise Empregue pouco a Arma da controvérsia Não me absterei de examinar Tal disputa Com isto Talvez posso Elucidar melhor Nossa atitude Referente às Welchanshan Os senhores verão Com que Facilidade Alguns dos argumentos Apresentados Pelos adeptos Da religião Podem ser Respondidos Embora outros Realmente Possam escapar A refutação A primeira objeção Que encontramos É no sentido De ser Uma Impertinência Da parte Da ciência Fazer da religião Objeto De suas Investigações Pois A religião É algo Sublime Superior A qualquer Operação Do intelecto Do homem Algo que Não deve ser Abordado Mediante Críticas Excessivamente Sutis Em outras Palavras A ciência Não tem Competência Para Julgar A religião É muito Útil E respeitável Em outros Aspectos Desde que Se mantenha Dentro De sua Própria Esfera Mas a religião Não é Sua Esfera Nela Ciência Não tem O que fazer Se não Deixarmos Desarmar Por essa Repulsa Brusca E se Ademais Indagarmos Qual é A base Dessa Pretensão A uma Posição Excepcional Entre todos Os assuntos Humanos A resposta Que recebemos Se formos Julgados Dignos De alguma Resposta É que a Religião Não pode ser Medida Por Critérios Humanos Visto Ter origem Divina E haver-nos Sido Dada Como Uma Revelação Por um Espírito Que O espírito Humano Não consegue Compreender Poder-se A pensar Que não Houvesse Nada Mais Fácil Do que A Refutação Desse Argumento É um Caso Claro De Petitio Príncipe De Tomar Como Confirmada Questão Travessão Não conheço Nenhuma Expressão Alemã Equivalente Que seja Boa A questão Real Que surge É saber Se existe Um espírito Divino A uma Revelação A Atribuir Lhe E A matéria Por certo Não encontra Uma Decisão Dizendo-se Que Por essa Questão Não pode Ser Respondida Uma vez Que a Divindade Não pode Ser Colocada Em questão Aqui A situação É a mesma Observável Por vezes Durante O trabalho Da análise Se um Paciente Geralmente Inteligente Rejeita Uma Determinada Sugestão Com base Em motivos Especialmente Tolos Essa Debilidade Da lógica É prova Da Existência De um Motivo Especialmente Forte Para ele Fazer A rejeição Travessão Um motivo Que só pode Ser De natureza Afetiva Um nexo Emocional Também Nos pode Ser Dada Uma Outra Resposta Na qual Se admite Francamente O motivo Dessa Ordem A religião Não pode Ser Examinada Criticamente Porque É a coisa Mais Elevada Mais Preciosa E mais Sublime Que o Espírito Humano Produziu Porque Da expressão Aos sentimentos Mais profundos E porque Apenas Ela Torna O mundo Tolerável E a vida Digna Do homem Não devemos Responder Pondo Em dúvida Esse valor Da religião Mas Dirigindo A atenção Para outro Tema O que Fazemos É enfatizar O lado De que De modo Algum Está sendo Cogitada Uma Invasão Da área Da Religião Pelo Espírito Científico Pelo Contrário Sim Uma Invasão Pela Religião Na esfera Do pensamento Científico Qualquer Que Seja Seu Valor E Importância Ela Não Tem O Direito Em Nenhum Sentido De Limitar O Pensamento Não Tem O Direito Portanto De Se Furtar A Eventualidade De O Pensamento Tentar Investigá-la O Pensar Científico Não Difere Em Sua Natureza Da Atividade Normal Do Pensamento Em Todos Nós Crentes Ou Em Creus Empregamos Ao cuidar De Nossos Assuntos Na Vida Corrente Ele Ele Apenas Desenvolveu Determinados Aspectos Interessa-se Por Determinadas Coisas Conquanto Estas Não Tenham Uso Imediato Tangível Procura Evitar Cuidadosamente Fatores Individuais Influências Influências Afetivas Examina Mais Rigorosamente A Credibilidade Dos Sensos De Percepção Nos Quais Baseia Suas Conclusões Equipa-se Com Novas Percepções Que Não Se Podem Obter Pelos Meios Habituais Isola Os Fatores Determinantes Dessas Novas Experiências Em Experimentações Modificadas Deliberadamente Seu esforço É no sentido De chegar A Correspondência Com A Realidade Travessão Ou seja Com aquilo Que existe Fora De Nós Independentemente De nós E segundo Nos Ensinou A Experiência É decisivo Para A Satisfação Ou A Decepção De Nossos Desejos A Essa Correspondência Com O Mundo Externo Real Chamamos De Verdade Permanece Este O Objetivo Do Trabalho Científico Ainda Que Deixemos De Considerar O Valor Prático Desse Trabalho Quando Portanto A Religião Afirma Poder Tomar O Lugar Da Ciência Que Por Ser Benéfica E Porque Dignifica Também Deve Ser Verdadeira Isto Realmente É Uma Intromissão Que Deve Ser Repelida Em Nome Dos Mais Elevados Interesses É Pedir Demais A Uma Pessoa Que Aprendeu A Conduzir Seus Assuntos Comuns De Acordo Com As Regras Da Experiência E Respeitando A Realidade Sugerir Lhe Que Ceda O Cuidado Daquilo Que Constitui Precisamente Seus Mais Íntimos Interesses A Uma Instância Que Se Arroga O Privilégio De Estar Isenta Das Regras Do Pensar Racional E Relativamente A Proteção Prometida Pela Religião A Seus Crentes Penso Que Nenhum De Nós Estaria Disposto A Entrar Num Automóvel Se O Motorista Nos Anuncia Que Ele Desdenhando As Regras Do Trânsito Dirige Segundo Os Arrubos De Sua Imaginação Desenfreada A Proibição Do Pensamento Estabelecida Pela Religião Para A Segurar Sua Autopreservação Autopreservação Também Está Longe De Ser Isenta De Perigo Seja Para O Indivíduo Seja Para A Sociedade Humana A Experiência Analítica Nos Nos Ensinou Que Uma Proibição Como Esta Embora Originalmente Limitada Apenas Uma Determinada Área Tende A Alastrar-se E Daí A Se Tornar Causa De Graves Inibições Na Conduta Devida Da Pessoa Pode-se Observar Esse Resultado Também No Sexo Feminino Consequente A Proibição Que Ele É Feita De Relacionar-se Com Qualquer Coisa Concernente A Sua Sexualidade Ainda Que Em Pensamento As Biografias Podem Mostrar Os Danos Causados Pela Inibição Religiosa Do Pensamento Na História Da Vida De Quase Todas As Pessoas Célebres Do Passado Por Outro Lado O Intelecto Travessão Ou Chamemolo Pelo Nome Que Nos É Familiar A Razão Travessão Está Entre Os Poderes Que Mais Esperamos Vir A Exercer Uma Influência Unificadora Sobre Os Homens Travessão Sobre Os Homens Que São Tão Difíceis De Manter Unidos E Tão Difíceis De Governar Pode Se Imaginar Como Seria Impossível Existir A Sociedade Humana Se Cada Pessoa Simplesmente Tivesse A Sua Tabuada Particular Para Multiplicar E Suas Próprias Medidas Para Aferir Cumprimento E Peso Nossa Nossa Maior Esperança Para O Futuro É Que O Intelecto Travessão O Espírito Científico A Razão Travessão Possa Com O Decorrer Do Tempo Estabelecer Seu Domínio Sobre A Vida Mental Do Homem A Natureza Da Razão É Uma Garantia De Que Depois Ela Não Deixará De Dar Aos Impulsos Emocionais Do Homem E Aquilo Que Eles Determinam A Posição Que Merecem A Compulsão Comum Exercida Por Um Tal Domínio Da Razão Contudo Provará Ser O Mais Forte Elo De União Entre Os Homens E Mostrará O Caminho Para As Uniões Subsequentes Tudo Aquilo Que A Semelhança Das Proibições Da Religião Contra O Pensamento Se Opõe A Uma Evolução Nesse Sentido É Um Perigo Para O Futuro Da Humanidade Pode Se Então Perguntar Por Que A Religião Não Põe Um Fim A Essa Controvérsia Que É Tão Sem Esperança Para Ela Declarando Francamente Abre Aspas Realmente Não Posso Dar Lhes O Que Comumente É Chamado De Verdade Se Se Querem Apeguem Se A Ciência Mas O Que Tem Oferecer Lhes É Algo Incomparavelmente Mais Belo Mais Consolador E Mais Elevado Do Que Tudo Que Podem Conseguir Da Ciência E Por Causa Disso Digo Lhes Que É Verdadeiro Num Outro Sentido Mais Elevado Fecha É Fácil Encontrar A Resposta Para Isto A Religião Não Pode Admitir Tal Coisa Porque Senão Implicaria Perda De Toda Sua Influência Sobre A Massa Da Humanidade O Homem Comum Conhece Apenas Uma Espécie De Verdade No Sentido Corrente Da Palavra Não Consegue Imaginar O Que Possa Ser Uma Verdade Assim Como A Morte Não Admite Graus De Comparação E Não Consegue Acompanhar O Salto Que Vai Do Belo Ao Verdadeiro Talvez Os Senhores Pensem Como Eu Que Ele Está Com A Razão A Esse Respeito A Luta Pois Não Chegou Ao Fim Os Adeptos Da Weltanschau Religiosa Agem Segundo Velho Ditado A Melhor Defesa É O Ataque Dizem Eles Abre aspas Mas o Que Essa Ciência Que Se Atreve A Desacreditar Nossa Religião Travessão Nossa Religião Que Trouxe A Salvação E O Consolo A Milhões De Pessoas Durante Muitos Milhares De Anos O Que A Ciência Realizou Até Agora Que Podemos Esperar Dela No Futuro Ela Própria Admite Ser Incapaz De Proporcionar Consolo E Alegria Mas Deixemos Isto De Lado Embora Não Constitua Uma Renúncia Fácil Agora De Suas Teorias O Que Dizer Pode A Ciência Dizer Nos Como Se Fez O Universo E Que Destino Nos Espera Pode Ao Menos Dar Nos Um Quadro Coerente Do Universo Ou Mostrar Nos Onde Haveremos De Procurar Os Fenômenos Inexplicados Da Vida Ou Como As Forças Da Mente São Capazes De Agir Sobre A Matéria Inerte Se Ela Pudesse Fazer Isso Não Lhe Recusaríamos O Nosso Respeito No Entanto Pelo Contrário Nenhum Problema Desse Tipo Foi Solucionado Por Ela Até Hoje Dá-nos Fragmentos De Supostas Descobertas As Quais Não Consegue Tornar Coerentes Entre Si Coleciona Observações De Constâncias No Curso Dos Eventos Que Dignifica Dignifica Com Nome De Leis E As Submete As Suas Perigosas Interpretações E Pensem No Reduzido Grau De Certeza Que Ela Confere A Seus Achados Tudo O Que Ela Ensina É Provisoriamente Verdadeiro O Que Hoje É Valorizado Como A Mais Alta Sabedoria Amanhã Será Rejeitado E Substituído Por Alguma Outra Coisa Embora Também Esta Seja Apenas Uma Tentativa O Último Erro É Então Qualificado Como A Verdade E É Por Essa Verdade Que Devemos Sacrificar Nosso Bem Máximo Fecha Aspas Senhoras E Senhores Espero Que Na Medida Em Que Os Senhores Mesmos São Adeptos Da Weltanschau Científica Que É Atacada Nessas Palavras Não Se Deixarão Abalar Tão Profundamente Por Essas Críticas E Aqui Eu Gostaria De Lhes Recordar O Comentário Que Certa Vez Circulou Pela Áustria Imperial O Idoso Cavalheiro De Certa Feita Gritou Na Comissão De Um Partido Do Parlamento Que Lhe Causava Embaraços Abre Abre Isto Não É Jamais Uma Oposição Verdadeira É Uma Oposição Facciosa Fecha Aspas De Modo Parecido Conforme Os Senhores Reconhecerão As Acusações Contra Ciência De Ainda Não Ter Resolvido Os Problemas Do Universo São Exageradas De Forma Injusta E Maliciosa De Fato Ela Ainda Não Teve Tempo Suficiente Para Essas Grandes Realizações A Ciência É Muito Nova Travessão É Uma Atividade Humana Que Se Desenvolveu Tardiamente Recomendemos Escolhendo Apenas Algumas Datas Que Se Passaram Apenas Uns Trezentos Anos Desde Que Clapper Descobriu As Leis Do Movimento Dos Planetas Que A Vida De Newton Que Decompôs A Luz Nas Cores Do Espectro Estabeleceu A Teoria Da Gravitação Findou Em 1727 Travessão Isto É Há Pouco Mais De 200 Anos Travessão E Que Lavoisier Descobriu O Oxigênio Um Pouco Antes Da Revolução Francesa A Vida De Um Indivíduo É Muito Curta Em Comparação Com A Duração Da Evolução Humana Eu Posso Ser Um Homem Muito Velho Atualmente Não Bastante Já Era Nascido Quando Darwin Publicou Seu Livro Sobre A Origem Das Espécies Naquele Mesmo Ano 1859 Nasceu Pierre Currie O Descobridor Do Rádio E Se Os Senhores Retrocederem Ainda Mais No Tempo Para Os Começos Da Ciência Exata Entre Os Gregos Para Archimedes Para Aristarco De Samus Cerca De 250 Antes De Cristo Foi O Precursor De Copérnico Ou Até Para Os Primórdios Da Astronomia Entre Os Babilônios Terão Apenas Percorrido Uma Diminuta Fração Da Extensão De Tempo Que Os Antropólogos Requerem Para A Evolução Do Homem Desde A Forma Semelhante A Do Macaco E Que Certamente Abrange Mais De 100 Mil Anos E Não Devemos Esquecer Que O Último Século Trouxe Tal Quantidade De Descobertas Novas Tão Grande A Aceleração Do Processo Científico Que Temos Toda Razão Ao Olhar Com Confiança O Futuro Da Ciência Em Certa Medida Devemos Admitir Serem Corretas As Outras Críticas A Marcha Da Ciência É Realmente Lenta Exitante Laboriosa Esse Fato Não Pode Ser Negado Nem Modificado Não Admira Pois Que Os Cavaleiros Do Outro Lado Estejam Insatisfeitos Eles Estão Espolhados A Revelação Facilitava Lhes As Coisas O Progresso No Trabalho Científico É O Mesmo Que Se Dá Numa Análise Trazemos Para O Trabalho As Nossas Esperanças Mas Estas Necessariamente Devem Ser Contidas Mediante A Observação Ora Num Ponto Ora Noutro Encontramos Alguma Coisa Nova Mas No Início As Peças Não Se Completam Fazemos Conjecturas Formulamos Hipóteses As Quais Retiramos Quando Não Se Confirmam Necessitamos De Muita Paciência E Vivacidade Em Qualquer Eventualidade Renunciamos As Convicções Precoces De Modo A Não Sermos Levados A Negligenciar Fatores Inesperados E No Final Todo Nosso Dispêndio De Esforços É Recompensado Os Achados Dispersos Se Encaixam Mutuamente Obtemos Uma Compreensão Interna Insight De Toda Uma Parte Dos Eventos Mentais Temos Completado Nosso Trabalho Então Estamos Livres Para O Próximo Trabalho Na Análise Porém Temos De Prescindir De Ajuda Fornecida A Pesquisa Mediante A Experimentação Existe Ademais Uma Boa Dose De Exagero Nessas Críticas A Ciência Não É Fato Procedente Que Ela Cambaleia Cega De Um A Outro Experimento Que Substitui Um Erro Por Outro Via De Regra Trabalha Como Um Escultor No Seu Modelo De Argila O Qual Incansavelmente Modifica O Esboço Primitivo Remove Acrescenta Até Chegar Aquilo Que Sente Ser Um Satisfatório Grau De Semelhança Com O Objeto Que Vê Ou Imagina Além Do Mais Ao Menos Nas Ciências Mais Antigas E Maduras Existe Ainda Hoje Em Dia Um Sólido Fundamento Que É Somente Modificado E Aperfeiçoado Não Não Mais Demolido Contudo As Coisas Não Vão Tão Mal Assim Nos Domínios Da Ciência E Afinal Qual É Objetivo Dessas Apaixonadas Depreciações Depreciações Cometidas A Ciência Apesar De Ser Atualmente Incompleta Apesar Das Dificuldades Que Isso Representa Ela Continua Indispensável Para Nós E Nada Pode Tomar O Seu Lugar É Capaz De Melhoramentos Jamais Sonhados Ao passo Que A Weltanschau Religiosa Não É Esta Está Completa Em Todas As Suas Partes Essenciais Se Ela Foi Um Erro Assim Deve Ser Para Sempre Nenhum Menosprezo A Ciência Pode De Algum Modo Alterar O Fato De Que Ela Está Procurando Levar Em Conta Nossa Dependência Do Mundo Externo Real Ao Passo Que A Religião É Uma Ilusão E Deriva Sua Força Da Sua Presteza Em Ajustar Se Aos Nossos Impulsos Instintuais Plenos De Desejos Sinto-me Na Obrigação De Prosseguir E Tratar De Outras Voltanschau Que Estão Em Faço Porém Com Relutância Pois Sei Que Não Tenho Competência Suficiente Para Julgá-las Assim Lembrem-se Dessa Cláusula Minha Ao Ouvirem Os Comentários Que Se Seguem E Se O Seu Interesse Foi Despertado Devem Procurar Melhores Informações Em Outras Obras Devo Mencionar Aqui Primeiramente Os Diversos Sistemas Filosóficos Que Se Aventuraram A Traçar Um Quadro Do Universo Tal Como Se Reflete Na Mente Dos Pensadores Que Na Sua Maior Parte Já Se Foram Deste Mundo Já Procurei Dar Uma Descrição Geral Das Características Da Filosofia E De Seus Métodos Para Fazer Uma Avaliação Dos Diferentes Sistemas Provavelmente Estou Tão Despreparado Como Poucas Pessoas Estiveram Assim Convidalosei Aqui Me Acompanhem Ao Passarmos A Considerar Dois Outros Fenômenos Que Maiormente Em Nossos Dias É Impossível Negligenciar A Primeira Dessas Votan Schaum É Como Se Fosse Um Equivalente Do Anarquismo Político E Talvez Seja Um Derivado Deste Por Certo Houve Nelistas Intelectuais Dessa Espécie No Passado Mas Justamente Agora A Teoria Da Relatividade Da Física Moderna Parece Ter Lhes Subido A Cabeça Eles Partem Da Ciência É Um Fato Mas Se Empenham Em Forçá-la A Autoanulação Ao Suicídio Propõe-lhe A tarefa Dela Própria Abandonar O Seu Caminho Refutando Ela Própria As Suas Reivindicações Tem-se A Miúde A Impressão De Que A Esse Respeito O Niilismo É Apenas Uma Atitude Temporária A Ser Mantida Até Que Essa Tarefa Se Tenha Concretizado Uma Vez Eliminada A Ciência Espaço Vago Pode Ser Preenchido Por Algum Tipo De Misticismo Ou De Algum Modo Pela Antiga Voutan Shum Religiosa Segundo A Teoria Anarquista A Verdade Não Existe Não Há Conhecimento Seguro De Mundo Externo O Que Proclamamos Como Verdade Científica É Apenas Produto De Nossas Próprias Necessidades Tal Como Estas São De Se Expressar Sob Condições Externas Mutáveis Ou Seja Também São Ilusões Fundamentalmente Encontramos Somente Aquilo De Que Necessitamos E Vemos Apenas O Que Queremos Ver Não Temos Outra Possibilidade De Vez Que Está Ausente O Critério De Verdade Travessão Correspondência Com o Mundo Externo Travessão Não Importa Em Absoluto Que Opiniões Adotamos Todas Elas São Igualmente Verdadeiras Igualmente Falsas E Ninguém Tem O Direito De Acusar Outrem De Erro Uma Pessoa Inclinada A Epistemologia Poderia Sentir-se Tentada A Seguir Os Caminhos Travessão Os Sofismas Travessão Pelos Quais Os Anarquistas Conseguem Arrancar A Ciência Semelhantes Conclusões Sem dúvida Devemos Encontrar Situações Similares Aquelas Derivadas Do Conhecido Paradoxo Do Cretense Que Diz Que Todos Os Cretenses São Mentirosos Não Tenho Todavia O Desejo Nem A Capacidade De Me Aprofundar Mais Nisto Tudo Quanto Posso Dizer É Que A Teoria Anarquista Soa Como Sendo Maravilhosamente Superior Enquanto Se Refere A Opiniões Sobre Coisas Abstratas Desmorona Ao Primeiro Passo Que Dá Na Vida Prática Ora As Ações Do Homem São Governadas Por Suas Opiniões Por Seu Conhecimento E Ao Mesmo Espírito Científico Que Especula A Serca Da Estrutura Dos Átomos Ou A Serca Da Origem Do Homem E Que Planeja A Construção De Uma Ponte Capaz De Suportar Uma Carga Se Isto Em Que Acreditamos Fosse Realmente Coisa Sem Importância Se Não Houvesse Aquilo Que Se Chama Conhecimento E Que Se Diferencia Dentre Nossas Opiniões Por Corresponder A Realidade Poderíamos Construir Pontes Tanto Com Papelão Como Com Pedras Poderíamos Injetar Em Nossos Pacientes Um Decagrama De Morfina Em Vez De Um Centigrama E Poderíamos Usar Gás Lacrimogêneo Como Anestésico Em Lugar De Éter Mas Os Próprios Anarquistas Intelectuais Rejeitariam Tais Aplicações Práticas De Sua Teoria Já Essa Outra Oposição Deve ser Levada Mais A Sério E Nesse Caso Sinto Mais Vivo Pesar Pela Insuficiência Das Minhas Informações Penso Que A Respeito Desse Assunto Os Senhores Sabem Mais Do Que Eu Penso Que Há Muito Tempo Senhores Assumiram Sua Posição Em Relação Ao Marxismo A Favor Ou Contra As Investigações De Karl Marx Sobre A Estrutura Econômica Da Sociedade E Sobre A Influência De Diferentes Sistemas Econômicos Em Todos Os Setores Da Vida Humana Adquiriram Inegável Autoridade Nos Dias Atuais Em Que Medida Os Seus Pontos De Vista Em Seus Detalhes Estão Corretos Ou São Errôneos Não Posso Dizer Naturalmente Compreendo Que Este Assunto Não É Fácil Sequer Para Outros Mais Bem Instruídos Do Que Eu Existem Assertivas Nas Teorias De Marx Que Me Pareceram Estranhas Como A Afirmação De Que O Desenvolvimento De Formas De Sociedade É Um Processo Histórico Natural Que As Mudanças Na Estratificação Social Surgem Umas Das Outras Segundo Um Processo Dialético Não Estou Nada Seguro De Estar Compreendendo Corretamente Essas Assertivas E Não Me Parecem Materialistas Mas Antes Semelhantes Ao Precipitado Da Obscura Filosofia Egeliana Em Cuja Escola Marx Se Formou Não Sei Como Posso Desembarassar Me Da Minha Opinião Leiga Segundo A Qual A Estrutura De Classes Da Sociedade Remonta As Lutas Que Desde O Começo Da História Se Desenrolaram Entre Hordas Humanas Muito Pouco Diferentes Umas Das Outras As Diferenças Sociais Assim Pensava Eu Foram Originalmente Diferenças Entre Clãs Ou Raças A Vitória Era Decidida Por Fatores Psicológicos Como A Quantidade De Agressividade Constitucional Contudo Também Pela Firmeza Da Organização Dentro Da Horda E Por Fatores Materiais Como A Posse De Armas Superiores Vivendo Juntos Na Mesma Área Os Vitoriosos Tornavam-se Os Senhores E os Vencidos Se Tornavam Os Escravos Não Há Como Ver Nisto Sinais De Uma Lei Natural Ou De Uma Evolução Conceitual Dialética Por Outro Lado É Inequívoca A Influência Exercida Sobre As Relações Sociais Da Humanidade Pelo Progressivo Controle Das Forças Da Natureza Pois Os Homens Sempre Colocam Seus Instrumentos De Poder Recentemente Adquiridos A Serviço De Sua Agressividade E Usam No Contra Os Outros Homens A Descoberta Dos Metais Travessão Bronze Ferro Travessão Pôs Fim A Épocas Inteiras De Civilização E As Respectivas Instituições Sociais Realmente Acredito Que Foram A Pólvora E As Armas De Fogo Que Aboliram A Cavalaria E O Governo Aristocrático E Que O Despotismo Russo Já Fora Condenado Antes De Perder A Guerra Porque Não Havia Casamentos Entre Famílias Reais Da Europa Que Pudessem Produzir Uma Raça De Xares Capazes De Fazer Frente A Força Explosiva Da Dinamite Com Efeito É Possível Que Com A Nossa Atual Crise Econômica Que Sucedeu A Guerra Estejamos Apenas Pagando O Preço De Nossa Última Extraordinária Vitória Sobre A Natureza A Conquista Do Ar Isto Não Parece Muito Esclarecedor Mas Pelo Menos Os Primeiros Elos Da Cadeia São Claramente Reconhecíveis A Política Inglesa Baseava-se Na Segurança Que Lhe Era Garantida Pelos Mares Que Banham As Costas Da Inglaterra No Momento Em Que Bleriot No Seu Aeroplano Transpôs O Canal Da Mancha Esse Isolamento Protetor Foi Rompido E Na Noite Durante A Qual Em Época De Paz Em Exercício Um Zeppelin Alemão Cruzou Sobre Londres A Guerra Contra A Alemanha Sem Dúvida Era Uma Conclusão Antecipada E Não Se Deve Esquecer Em Relação A Isto A 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